Música Filho! Filho! Virou! Filho! 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 Não acredito! Feliz Páscoa! Uau! Muito obrigado mamãezinha querida do meu coraçãozinho! Eu sempre quis ganhar o Super Ovo de Páscoa com um número bem grande! Uau! Esse é um 275! Um diamante pantera negro! Mãe do céu! Agora eu sei que o senhor não pagou o aluguel esse mês! Nem tanto exagerado! Foi só que ia 50 reais! Tchau! 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 Música Música Credo! É muito pequeno! Só tem embalagem! Que pequeno o quê? Normal! Ovo de Páscoa é tudo assim! Ah! Com o dinheiro desse ovo eu comprava 30 kg de chocolate em barra! Música Então vai lá! Vai lá comprar o... Para de desdenhar do meu ovo! Quem desdenha quer comprar! Música E o quê que um ovo de Páscoa faz com uma pessoa, hein? Páscoa? Não é tempo de ficar estressado não! É tempo de partilhar! Eu vou partilhar a verdade! Vou partilhar a mão na sua cara! Me dá esse ovo aqui! Me dá esse ovo aqui! Música 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 E aí, natureza! Beleza? E aí, natureza! Beleza? Nessa Páscoa você não vai ser um egoísta igual o meu personagem não, né? Não dá close errado não! Páscoa é tempo de praticar o amor que Jesus ressuscitado nos ensinou! E aí, vai canalizando todo esse amor na pontinha do seu dedo para você inscrever no meu canal! Verdade! Curta aí, viu? Compartilhe com seus amigos! E Feliz Páscoa! E aí, vamos ver se tem comidagens! E aí, vamos ver se tem comidagens!